Fala galera, bom dia Tá aí o que meu amigo Márcio Bom dia Márcio Vamos pegar esse bezerrinho e curar aí Aí aqui que nós faz o Márcio desce Que é o imbiguinho dele E o Pajio, a vaca pra ele Aí Márcio, tampa a boca dele pra não berrar, tá? Deixa eu tocar lá mais pra baixo Boa vaca Aí Márcio, agora é agora Pode descer O pauzinho tá aqui de nós cutucar Foi-se embora, lá desceu meu companheiro Agora eu vou mostrar como é que queima É que nós já queima diretamente com o Mata Bixeira E a pavadigeira não Vai lá Márcio Vadigeira não Vamos pousar Aí a mãe lá vem voltando de novo E aqui nós se capageando Aí já tá pronto o serviço galera Meu amigo Márcio já vai montar de novo no seu potranco Dizerrinho queimado em imbigo Chique Aí sim Vamos pra outra Aqui 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 Vai mochona Mochona Boa Mochona Vai mochona Vai mochona Vai mochona Vai mochona, vai Aqui Pera aí Aqui Pode ir mais Aqui 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 Esse aí é o trabalho que é feito galera Aqui Aqui Boa Calma aí Que nós tá quase acabando esse serviço Pode mais Liberado Pode ir lá no bezerro Da É Que cheese Desc vastos Que Madison Aquele daqui é ali, ó, saiu de lá. Espera aí, Márcio, agora eu vou... Podia amarrar um e arrastar para o lado da cica. Aqui lá está a veiaque, hein? Também está muito... Eu vou descer, Diogo, peguei ele e arrasta para o barracinho. Espera aí. Aí. Aca! Aca! É feito o trabalho do vaquilo, galera. Boa! E agora, Márcio? Isso, se belecou a mão de tudo, cara. O outro foi para lá, né? E o outro está para lá, né? Desce o trem para quando nós voltarmos. É. Aca! Foi. Aca!